Pode parar, que esse APN não vai passar. E como todos vocês, estamos aí. Fala, meus queridos! Beleza? Espero que todos estejam muito bem na paz de Cristo. Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, tá? Você deve estar me perguntando, não é, Denis? Você está trabalhando de máscara e na Tumblr está falando que está tudo liberado? Então, galera, eu quero convidar você a assistir esse vídeo aí até o final. Espero que seja um vídeo bem curtinho para explicar algo que está acontecendo aí. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Prazer, sou Denis de Paula, do canal Denis Motorista e Aplicativo, desde 2016, passando informações para você sobre a mobilidade urbana, sobre os aplicativos, para você não ser pego de surpresa em nada e não correr o risco de tomar um bloco dos aplicativos, principalmente nesse final de ano. Beleza? Então, vamos para o vídeo que é o mais importante. Ah, e claro, né? Chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho para você não perder nada. Então, galera, deixa eu só tirar aqui a máscara, porque é muito ruim a gente ficar falando com a máscara e aí, de repente, eu estava até gritando aqui para tentar sair um som legal. Mas então, galera, não é porque a Uber não está mais fazendo aquela checagem quando você vai dar início ao aplicativo que você está liberado, tá? Porque muitas pessoas acham porque não está mais fazendo aquela cobrança que está liberado. Não, não está liberado nada ainda. O aplicativo não liberou, nem o Eduardo Paes praticamente liberou. Opa, está balançando tudo. Voltou atrás em relação a algumas coisas em relação à máscara. Então, não está liberado ainda. Passando essa informação para você, porque muitos motoristas acham que só porque não está mais fazendo a cobrança que está liberado. Não, não está liberado. Ar-condicionado também não está liberado. Muitas pessoas estão me perguntando no privado, no grupo do WhatsApp, entrando em privado comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Telegram, perguntando se já estava liberado. Por que o senhor Eduardo Paes lá liberou os ar-condicionados nos carros? E eu falei, não, ainda não está liberado. Por quê? Porque a Uber ainda não se pronunciou em relação aos ar-condicionado e as máscaras. E aí, caso você fica utilizando no trabalho sem usar a máscara e ainda utilizando o ar-condicionado, existe muitos passageiros pé de rato. E aí pode correr o risco de notificar a Uber sobre o seu mau uso do trabalho, que é estar utilizando ar-condicionado e sem máscara. Então, para que você, meus grandes amigos, porque eu considero vocês como meus melhores amigos, por favor, não trabalhe sem máscara e não ligue o ar-condicionado. Quando você quiser ligar o ar-condicionado para você, tudo bem. Também tem aquela situação, se alguém solicitar, está muito quente e você quiser ligar, é uma questão sua com ele. É um diálogo, é uma conversa que tudo bem. Mas, se você já estiver utilizando dessa forma, fazendo isso, pode correr um risco muito grande de você ser bloqueado pela plataforma. E eu não queria, sinceramente, eu não queria que isso aconteça. Eu não queria não, eu não quero que isso aconteça nem com você e nem com ninguém. Então, eu estou aqui para passar essa informação para você. Ainda não está liberado o uso do ar-condicionado e trabalhar sem as máscaras. A máscara não está liberada. Nada ainda. Beleza, galera? Então, eu vou ficar por aqui. Espero ter te ajudado nessa situação aí de não trabalhar sem máscara e utilizando ar-condicionado, porque pode causar um problema muito grande com você. Então, eu vou ficar por aqui, galera. Como falei, se você puder, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho e também deixa no comentário aqui como você está trabalhando aí. Já está trabalhando usando o ar-condicionado? Não vai usar o ar-condicionado nunca mais? Nem com o aplicativo mandando? Está ainda trabalhando com a máscara? Como você está trabalhando? E compartilhe os nossos vídeos aí. Valeu, galera. Fica com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!